Oi 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 pessoal chegando aqui com mais um videozinho para o canal dessa vez vim fazer uma abertura de caixa do ciclo 18 ciclo de presentes aí Natura aqui na minha região já tá encerrando o ciclo mas eu pedi no iniciozinho do ciclo e veio chegar hoje minha caixa e eu vim compartilhar aqui com vocês o vídeo mostrar aqui meus produtos que veio aqui gente a gente tem a revista da Avon que veio na caixa veio caixa tá embalar os presentes né resgatei aqui ó sacolinha pequena pedi o kit do cereja e avelã que vinha o hidratante colônia e o sabonete líquido gente ó lindo para presente né gente e vocês podem estar desmembrando a dica que eu dou pode estar desmembrando ó coloca o hidratante com sabonete líquido ou sabonete líquido com a colônia e você aí faz um kit mais barato para o cliente para ver se a saída é melhor porque hoje em dia o pessoal tá procurando o pessoal tá procurando kit cada vez mais barato e o pessoal não tá querendo gastar muito né aqui mais um hidratante cereja avelã mais uma colônia mais sabonete líquido e mais um sabonete que eu pedi um kit gente do essencial exclusivo que vem o perfume e o shampoo né ó lindo que vem o perfume shampoo eu achei legal gente porque não é um gel de barba porque eu tenho dificuldade de vender o gel de barba então esse kit eu apostei porque era o shampoo no lugar do gel de barba e o delcorporal gente olha muito legal também tá desmembrando ó fica um lindo kit o delcorporal com o shampoo fica uma lembrancinha linda para você aí vender no natal e pelo menos aqui eu vendo bastante desses kit quando eu desmembro vendo mais rápido coloco na caixinha com visor até mesmo uma cestinha de papelão sai demais por aqui mais um essencial exclusivo que eu acho que foram três kit mais um delcorporal essencial exclusivo pedi um aqui dentro do corporal natural um em que vem o refil acompanhando o refil tá aqui ó eu pedi gente também a promoção do sabonete pedi dois combo eu acho das caixas de sabonete que eu acho que era cinco caixa no combo então aqui ó alecrim sálvia alecrim sálvia mais outra alecrim eu acho que aqui no combo vinha duas do alecrim aqui amora vermelha e jabuticaba noz peçã e cacau chá de camomila e lavanda e aqui mais uma do amora eu vou colocar aqui rapidinho na caixa para mim pegar outra caixa aqui ali eu já abri para ir adiantando a outra caixa para não fazer também barulho na hora de abrir eu só colocar os produtos aqui dá uma paradinha para pegar outra caixa peguei aqui gente já a outra caixa que foram os caixas aqui ó caixa para presente para embalar nossos presentes né que a natura coloca de brinde para a gente a gente vem do presente e a embalagem é grátis aí tanto que a natura dá para a gente e a gente também coloca como brinde para o cliente né ver a revista do ciclo 20 natura troquei nos pontos dessa sacolinha aqui revista da casa estilo nessa revista tô reparando cada dia vem menos página né sei se vocês com estoura reparar ó quer dizer que tá diminuindo também os produtos né pela lógica e eu faço pouquíssimos é peço pouca coisa dessa revista aqui mais um chanfuzinho gente do essencial exclusivo é que eu tava olhando aí tirei da caixinha o del corporal também aqui foram três kit e aí e o perfume do essencial exclusivo caixa de sabonete amora amora vermelha jabuticaba caixa de sabonete nós peçã e cacau mais uma caixa nós peçã e cacau e alegrem salva aqui gente essa fragrância é ótimo muito bom cheiro desse sabonete verdinho ideal para fazer kit eu sempre abro para colocar nos kit com o da corporal com alguma coisa masculino feminino daí não tanto sai aqui mais uma do sabonete alecrim sálvia mais uma alecrim sálvia sabonete líquido do cereja e avelã a caixa de sabonete lavanda e chá de camomila e lavanda mais um chá de camomila e lavanda mais produtinho do essencial exclusivo shampoo o del corporal do natura homem e vejam junto o meu refil ó o teu perfume daí eu já tô pensando aqui em botar ele o del corporal e o perfume e botar aí um sabonete para fazer um kit que a gente quando não tem muito kit a gente inventa um né e pelo menos eu não tenho o kit completo do natura homem eu não pedi na revista aí eu tenho o perfume agora pedi o del corporal coloca aí um sabonete todo dia ou de ou do caiaque mesmo e faço o meu kit colônia do cereja avelã mais uma colônia hidratante do cereja avelã mais um hidratante do um sabonete do cereja avelã mais um sabonete líquido eu acho que ao todo foram uns seis kit do cereja avelã sabonete líquido hidratante e a colônia foram seis kit ou foi sete mais uma colônia e mais um hidratante gente acabou por aqui ó meu pedido foi esse eu conto aí que vocês deixem a curtida de vocês para não ficar muito longo o vídeo eu já vou encerrar por aqui até o próximo e aí e aí